A Academia Santanense de Letras tem 20 anos de trabalho ininterrupto na nossa fronteira. E nós ficamos na contingência de fazer uma homenagem na Câmara de Vereadores a essas pessoas que cuidam das artes, das letras, da literatura do nosso município, da nossa região, da nossa fronteira, levando o conhecimento às pessoas e fazendo com que as pessoas tenham também aquele interesse pela leitura. A Academia Santanense de Letras desenvolve esse trabalho na captação de obras literárias, na questão de levar eventos a fim com o objetivo de trazer a importância à mente da pessoa do quanto é bom ler, do quanto faz bem a leitura. Então nós fizemos essa homenagem, que foi uma justa homenagem a esses homens e mulheres que com muita bravura desenvolvem um trabalho muito especial frente à Academia Santanense de Letras.